o mercado pago muitas pessoas me perguntam nas minhas redes sociais e aqui também no canal do YouTube sobre o mercado pago se é ou não confiável se vale a pena deixar a grana parada na conta é se tem algum risco né deixar no mercado pago enfim só se perguntam de forma geral se vale ou não a pena manter ali o dinheiro investido pelo menos por um prazo curto aí de tempo né dentro da conta digital do mercado pago e no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso aproveitando aí que nesta semana eu tive a oportunidade de ir até um evento do mercado pago mercado pago junto com o mercado livre onde eles lançaram ali oficialmente a sua estratégia para esse ano de 2023 de unir mais as marcas porque pasmem as pessoas não sabiam né de acordo com eles fizeram um estudo e as pessoas não sabiam que mercado pago e mercado livre eram as mesmas empresas acreditavam que eram empresas diferentes e agora eles estão com uma estratégia nova aí de unir essas empresas mais deixar mais próximas essas empresas né E aí eu fui no evento lá de lançamento muito legal lá no aeroporto de Congonhas em São Paulo foi muito bacana conseguir colher diversas informações sobre o mercado pago então juntando aí o útil ao agradável Bora falar nesse vídeo sobre mercado pago se vale ou não a pena então fica até o final do vídeo eu tenho certeza que você não vai se arrepender beleza caso você esteja chegando aqui nesse canal pela primeira vez seja muito bem-vindo já deixa o seu like aí no vídeo se inscreve no canal também e deixa o seu comentário eu costumo aqui dá uma missão para as pessoas que assistem os vídeos a minha missão é trazer o melhor conteúdo para você e a tua missão como telespectador aqui do canal é deixar um comentário no vídeo de hoje comenta aqui para mim se você já já utilizou os serviços do mercado pago já deixou grana lá na conta o que que você achou e se você ainda não utilizou porque que você ainda não utilizou né qual quais são as restrições aí que na tua opinião existem para você utilizar a conta do mercado pago beleza Bora falar aí sobre o mercado pago vem comigo bom eu tenho uma série aqui dentro do canal do YouTube onde eu faço análise das outras instituições bancos digitais e tudo mais eu tenho uma playlist eu vou deixar o link aqui vai aparecer aqui o link dessa playlist acessa lá depois eu já falei do banco sofista já falei do picpay já falei do Nubank eu falei de diversas instituições não acessa lá e assistir os outros vídeos também para você entender se vale ou não a pena né ter conta e investir nessas outras instituições esse vídeo vai fazer parte aí dessa playlist beleza e eu costumo falar para as pessoas que é porque quando a gente vai analisar uma instituição é óbvio que a gente precisa analisar diversos fatores estratégia de crescimento e tudo mais só que aqui nesse nesse conteúdo nesse modelo de conteúdo nós olhamos principalmente o índice de Basileia o índice de mobilização olhamos também o lucro resultado carteira de crédito qual que é o foco dessa instituição pessoa física pessoa jurídica né e a gente também olha claro se essa instituição está dentro do pool ali de instituições associadas ao FGC o fundo garantidor de crédito porque querendo ou não é uma proteção a mais para o investidor tá certo então para a gente começar aí a nossa análise eu já vou direto para a tela do meu computador aqui e nós vamos primeiro ver o FGC né o fundo garantidor de crédito vamos clicar aqui associadas instituições associadas e na gente vai acessar aqui ó M vamos ver se tem ó mercado crédito sociedade de crédito financiamento investimento essa essa isso aqui é muito importante dizer que o mercado livre ele não atua o mercado pago ele não atua é com o nome ele atua para os clientes como nome mercado pago mas para banco central para FGC a instituição é mercado crédito e não é um banco tá é uma sociedade de crédito financiamento investimento mas que tem sim ela é associada também ao FGC portanto garante ali 200 até 250 mil reais por CPF né os investidores que mantém recursos investidos ali na conta do mercado pago então check.1 tá certo aí tem a garantia do FGC agora vamos ver os dados financeiros tá certo para ver os dados financeiros eu gosto de utilizar aqui o banco data é um site que compila essas informações das instituições financeiras é muito legal que dá para gente ter bastante dimensão aí de como que tá o resultado das instituições financeiras até porque por exemplo o mercado pago ele tá dentro do mercado livre então a gente teria que abrir o resultado do mercado livre que é um resultado que é exposto em inglês porque tem ações abertas lá na bolsa americana então não seria mais difícil banco data ajuda a gente aí nesse processo o primeiro ponto que a gente observa aqui índice de basileia que que é o índice de basileia só para você entender ele mostra o quanto que aquela instituição ela é alavancada né então qual que é a função da instituição financeira emprestar dinheiro mas qual o dinheiro o dinheiro que ela capta através de CDB de letras financeiras e diversos outros métodos de captação de recursos ela pega essa grana e empresta e aí ela ganha o spread né te paga ali CDI e cobra um pouquinho a mais do CDI um pouquinho a mais a gente sabe que é um tantão a mais né mas ela cobra ali um tantão a mais do CDI e ganha esse esse spread aqui do meio tá certo essa é a função de uma instituição financeira só que pensa que essa captação quando a pessoa quando a gente investe no CDB o CDB é um ativo nosso né um investimento nosso só que para a instituição financeira é um passivo ela deve aquela grana ela tem que me pagar aquela grana no vencimento do CDB ou diariamente ela tem que me pagar aquela grana então a instituição instituição ela tem um passivo para tentar é como ter um pouco essa alavancagem da instituição existe o índice de Basileia e diz que no Brasil pelo menos 11 por cento de da carteira de crédito daquela instituição tem que ser dinheiro próprio no mínimo 11 por cento então de cada 100 reais que a instituição empresta 11 reais tem que ser dela mesma tem que ser dinheiro próprio né o restante pode ser de terceiros bilhões através de captação de CDB e tudo mais só que 11 reais tem que ser dela própria no mínimo 11 por cento aqui no Brasil a gente já percebe que o índice de Basileia da do mercado crédito está em trinta e um ponto cinco por cento aqui no banco data não aparece o índice de mobilização deveria aparecer aqui embaixo não aparece o índice de mobilização não sei porquê mas o índice de Basileia já é muito bom o índice de mobilização ele mostraria para gente quantos por cento do patrimônio do banco estão em ativos que são difíceis de transformar em dinheiro ativos intangível sabe é difícil de você pegar aquela aquele ativo e transformar em dinheiro para cobrir eventual problema que o banco tenha né e aqui a gente não tem no mercado crédito agora essa informação mas a gente já tem a informação aí da do índice de Basileia e a gente vê que o índice de Basileia é de trinta e um ponto cinco por cento né então opa isso é ótimo significa que o mercado crédito tem aí trinta e um ponto cinco por cento da carteira de crédito dele é originada né tem tem como fonte de captação por recurso próprio é não tá captando recurso de terceiros através de CDB e tudo mais então aí o segundo ponto que a gente olha seria o índice de imobilização terceiro ponto que nós olhamos é o lucro né E aí a gente percebe que poxa não tem lucro em 2000 em 2020 55 mil reais aí de prejuízo 2021 48 milhões 2022 285 milhões e eu acredito que em 2023 fecha ainda no prejuízo tá continue ficando aí no prejuízo que eles estão com uma campanha muito muito forte para captar novos clientes e a gente sabe que há um custo hoje tá aqui né que é o custo de aquisição de cliente ele é tá muito alto porque é muito fácil você perder cliente né é muito fácil você tem um negócio que a gente chama de churn que é o cliente sair da companhia então você tem um custo muito alto de captação você precisa gastar mais e também tem a questão da concorrência né existe muita concorrência na internet muitos anúncios pessoas anunciando como é um banco digital foco sem por internet então é muito custoso captar cliente tem que oferecer bons produtos a gente já vai entrar no tema aqui de produtos tem que oferecer né boas possibilidades de investimentos por exemplo crédito e tudo mais e aí torna-se caro essa captação de cliente então mercado pago não dá lucro eu não acredito que em 2023 dará lucro né vai dar lucro eu acredito que não que não é essa história do mercado pago isso não significa que seja de todo ruim mas é não é legal né você investir numa instituição que não dá lucro né precisa melhorar por isso que é importante entender qual que é a história da companhia e para onde que ela tá caminhando né para onde que ela está indo né uma informação muito importante que eu aprendi lá no evento que eu fui do mercado pago junto com o mercado livre é que na Argentina país onde nasceu né o mercado livre na Argentina lá o mercado pago deles lá é como se fosse o Nubank nosso aqui né o Nubank é o maior banco digital aqui no Brasil e o mercado pago lá da Argentina não sei se tem esse mesmo nome mercado pago mas é tipo o primeiro assim é o número um é todo mundo usa é muito grande né então assim eles sabem fazer eles têm capacidade para fazer é não não acredito na verdade não entendo porque eles não aceleraram mais esse passo e aí aqui vai entrar um momento um pouco de críticas com relação ao mercado pago né primeiro pude produtos né então em poucos produtos eles vão lançar já lançaram para poucos clientes e agora vão liberar para mais clientes vão começar a liberar para base toda é a questão de fundos de investimentos é que embora eu acho que seja legal você tem uma boa oportunidade de captar recurso eu não acho que é o principal chamativo não acho que é o que mais atrai tá principalmente o perfil de cliente do mercado pago eu não vejo que o perfil do cliente mercado pago seja cliente a b a c tá talvez o c mas eu vejo que é cliente mais baixo ainda né pessoas que tem ali 235 10 15 50 mil reais não eu não vejo posso tá errado mas eu não vejo que seja um cliente muito grande que tem a conta no mercado pago transacione no mercado pago e esses clientes é um pouco menores em relação a capital investido eles olham pouco fundos de investimento tem então era até uma crítica que eu até poderia ter feito no evento mas muitas perguntas tem alguns jornalistas lá também tá bem não fazendo mas uma crítica é eles não oferecer em tesouro direto que eu acho que é um ótimo é chamativo eu acho que é um é importante ter na prateleira para chamar cliente para trazer o cliente poxa então você tem alternativa de investir no tesouro direto aqui com a gente é claro uma vez que o cliente está dentro de casa aí você consegue através de marketing de campanhas conseguir consegue converter aquele cliente para um outro produto que seja mais lucrativo porque tesouro direto não é lucrativo para corretora não é lucrativo para não é lucrativo para o banco né serve apenas mesmo para atrair cliente e aí eles colocam eles eles disponibilizam criptomoedas e aí é uma crítica puxando sardinha para o meu lado né de educação financeira é uma crítica que poxa vocês não oferecem tesouro direto mas vocês oferecem criptomoedas de um jeito diferente a criptomoeda ela só pode ser transacionada internamente você não pode tirar e aí vocês falam de educação financeira né de prezar pela educação financeira eu acho que tá meio desconectado isso né talvez que isso surfar o hype do momento e as empresas surfam hype mesmo mas não achei bacana não achei legal essa forma de conduzir né a disponibilização de produtos eu acho que a gente precisa focar em tesouro direto é muito importante ter tesouro direto na carteira e esses esses dias eu tava vendo um podcast de um grande gestor de fundos do Brasil Pedro Serize ele falou um negócio interessante hoje nós temos oitocentas gestoras no Brasil cadastradas mais ou menos esse número oitocentas gestoras de fundos cadastrados e a gente tem corretora que funciona mesmo sabe corretora que de 5 a 7 corretoras né então mercado livre mercado pago existe uma ótima oportunidade de vocês entrarem no serviço de broker também de corretagem né para atrair clientes a negociar em ações porque não pelo menos ações sabe disponibilizar ações na plataforma investir em ações seja adquirindo uma corretora como no bem que fez comprando as investe e aí você encurta o caminho né porque até construir uma demora e é difícil burocrático então adquirir uma corretora ver alguma corretora uma oportunidade adquirir uma corretora e entrar nesse mercado porque é um mercado que tem uma excelente avenida de crescimento né e vocês se tornarão né mercado pago corretora de valores né então aqui vai uma crítica bem construtiva na minha visão para vocês disponibilizarem novos produtos na plataforma tá ele louco com relação a segurança de se investir né vamos olhar aqui outras informações volta aqui para tela do computador vou olhar aqui um pouco da carteira de crédito né então a carteira de crédito majoritariamente pessoa física né então a gente tem aqui noventa e nove por cento da cadeira de crédito direcionada para pessoa física né e a gente qual é a modalidade né qual que que é mais vendido o cartão de crédito né cartão de crédito empréstimo pessoal mas cartão de crédito é o principal né e isso é uma informação importante eles observaram segundo bi do ano passado segundo tri do ano passado até o final do ano eles observaram um eles tiveram cuidado né em aumentar a sua carteira de crédito ficaram mais restritivo para aumentar só que eles falaram no evento que em março agora já acelerou esse processo de de aumento da carteira de crédito inclusive em comparação aos últimos 14 meses foi a comparação que eles apresentaram um mês de março foi o mês que mais emitiu cartão de crédito né então eles estão emitindo muito cartão de crédito a estratégia pelo que eu entendi agora é conectar muito bem essa questão do mercado pago com o mercado livre então por exemplo você vai comprar no mercado livre eu sou um consumidor assim assíduo do mercado livre eu compro muito mas muito mesmo no mercado livre livre gosto forma de entrega rápida é o custo eu acho que é um dos menores que tem e agora com o cartão de crédito do mercado pago você pode parcelar até 18 vezes sem juros né então tem algumas condições bacanas e dependendo do seu uso do cartão de crédito você sobe de nível no mercado livre aí tem Disney Plus tem outras streams lá e tudo mais então existe uma conectividade que ainda não tá sendo mostrada e até foi um negócio muito bacana que lá no evento eu tive oportunidade de conhecer o Daniel Medeiros que é do canal para lá que eu vou um canal que eu acompanho para caramba aqui no YouTube que fala de finanças também e a gente conversando e ele ele apontou essa crítica ele falou meu eu entro no mercado livre vou fazer uma compra alguma coisa eu não consigo ver essa oferta de cartão né e aí ele não tinha não ofereceram para ele um cartão não não oferecer para ele um produto do mercado pago e aí parece que com este evento foi o selo ali né o início start para começar a ter essa conexão maior aí entre mercado livre e mercado pago tá certo então assim maior parte da carteira de crédito vem do cartão de crédito e a gente sabe que a maior parte do cartão de crédito é utilizado no próprio mercado livre né então você acaba utilizando a grana dentro da casa mesmo isso é muito bacana tem aqui um pouquinho de crédito empréstimo pessoal eu acredito que eles podem subir isso é empréstimo sem consignação em folha empréstimo pessoal né sem ser consignado sem garantias eu acho que isso aqui pode a gente pode ver uma evolução disso com o passar do tempo quando a gente olha a carteira por nível de risco a gente percebe que é uma carteira olha aqui ó é uma carteira G H D E F né então poxa é uma carteira que ela tem um nível de risco muito elevado né é uma carteira que tem um nível de risco elevado então é de se se atentar é de ficar atento né com essas condições de risco da carteira de investimento aqui é do mercado pago né e com relação à região geográfica da carteira é majoritariamente sudeste né normal majoritariamente sudeste e nordeste tá certo algumas informações que eles passaram lá no evento e foi muito bacana iniciaram financiamento de veículos então eles também irão subsidiar esse financiamento e vão financiar até oitenta por cento do valor do veículo não são para todos os clientes e os clientes que tiverem a pré-aprovação da do valor quando o cliente pesquisar um carro ali no mercado livre que você pode pesquisar um carro ali o cliente pesquisar o carro já vai ter uma tagzinha escrito lá olha já você tem um valor pré-aprovado você pode financiar por aqui também então poxa bacana estão entrando pesado o que mais me tranquilizou nesse processo todo é saber que fora né principalmente na Argentina eles já tem uma atuação muito forte então eles não estão navegando em mares desconhecidos digamos embora o Brasil tem as suas peculiaridades e tudo mais eles têm um know-how ali meio que básico do mercado financeiro né de lidar com crédito né porque o maior problema é esse você pode dar crédito tá acontecendo com vocês bem dando muito crédito muito crédito muito crédito mas na hora que eu falo aperta né você fez bem que dois bi de prejuízo é muita grana então para se recuperar vai ter que suar muito a camisa ali para poder se recuperar né então assim como conclusão né Danilo você acha que é seguro ou não investir no mercado livre eu acredito que é seguro tá eu acredito que tem ali um aparato atrás mercado pago né um aparato por trás do mercado pago que é o mercado livre que é uma instituição muito forte muito grande mas é obviamente a gente não vai se expor muito então se você tem um patrimônio relevante você não vai colocar toda a sua grana lá no mercado pago né você vai é como quando a gente vai ver se a piscina tá gelada ou não como a gente faz a gente coloca a pontinha do pé né então você vai aos poucos vai utilizando eles precisam melhorar muito a oferta de produtos eu já falo para você você não tem se você não tem mercado pago eu já falo para você é não tem muitos produtos lá você não vai ver nada novo nada extraordinário uma uma coisa muito boa que tem é que a conta ela é remunerada desde o primeiro dia hoje a gente já tem os dois maiores picpay e nubank remunerando só a partir do trigésimo primeiro dia lá no mercado pago não desde o primeiro dia você já tem acesso ao float a sua grana né nubank e picpay mudaram essa regra porque eles começaram a ter problema de funding de captação mercado pago hoje eles se sentem confortável em continuar oferecendo essa alternativa de de remuneração diária a partir do d1 é onde você já disponibiliza a grana você já ganha ali o d1 se você for fazer uma análise comparativa em 12 meses o que rende mais é o picpay ou o mercado pago picpay tá 102 por cento do cdi mercado pago 100 por cento do cdi só que o picpay ele te penaliza em 30 dias você perde 30 dias então quando você perde esses 30 dias na análise comparativa ou fica elas por elas o mercado pago ele tá um pouco frente por incrível que isso possa aparecer tá então é por conta desses 30 dias é uma pegadinha que se você não fazer a conta ali na ponta do lápis você nunca vai perceber essa diferença beleza então uma análise geral eu acredito que não tem nenhum problema você deixar uma grana lá e utilizando e pelo que eu ouvi dos caras os caras estão melhorando muito tem muitos projetos pelas pela frente vão lançar muita coisa e como eles já são uma empresa que tem o seu DNA no seu core business tecnologia desenvolvimento as coisas acontecem de uma forma muito mais rápida diferente de um banco mais arcaico mas né aquele banco mais engessado eu acredito que agora eles vão crescer de uma forma muito mais rápida tanto em oferta de produtos tanto em captação de cliente Bora ficar de olho nisso mas como conclusão geral não vejo nenhum problema em deixar uma parte da da sua grana lá no Mercado Livre principalmente se for aquela grana que você vai transacionar ali durante o mês e aí você vai aos poucos se expondo mais no CDB que hoje eles têm um CDB vão lançar fundos né então eles tem lá um fundo conservador moderado agressivo eu achei um pouco a taxa de administração elevada no fundo agressivo e tem ações uma taxa de administração de dois por cento um pouco elevada mas tem lá os fundos de investimento outra sugestão que eu daria aqui é um fundo de dólar um fundo fundo cambial eu acho que também vale muito a pena hoje é um assunto muito em voga um assunto que as pessoas estão buscando muito beleza se você gostou do conteúdo não esquece de se inscrever no canal ativar o Sininho e também deixar o seu comentário de tudo isso que eu falei você concorda não concorda deixa aqui nos comentários beleza e olha se você quiser me seguir lá no Instagram eu estarei por lá também arroba eu ou Danilo Silva pode me seguir lá estarei por lá sempre respondendo as caixinhas de perguntas respondendo direct então pode mandar lá suas perguntas tá bom um grande abraço a gente se vê num próximo vídeo tchau tchau